Olá, bem-vindo à minha casa. Eu sou a Andrea Beltrão, sou educadora de atividades físicas do Sesc Avenida Paulista. Enquanto você se prepara para esses 20 minutinhos de autocuidado através da massagem, vai escolhendo um lugar da sua casa que você se sinta confortável. Eu hoje escolhi o meu sofá, mas você pode fazer essa prática sentado, deitado, em pé, no chão, na cama, no sofá. Então, escolhe o lugar que você estiver a fim de estar na sua casa ou em qualquer ambiente que você esteja fazendo essa aula. A gente vai trabalhar com alguns conceitos da massagem biodinâmica. Você já ouviu falar dela? Na massagem biodinâmica, a gente tem algumas diferenças, né? As massagens, elas têm várias linhas e várias origens, né? Cada estilo de massagem, cada metodologia. E essa, ela tem por trás a psicologia, né? Uma massagem que vem da psicologia. Saindo um pouco do dualismo de que corpo e mente não estão... São coisas separadas e trazendo esse diálogo através do corpo para trabalhar algumas questões da psique, né? Mas, como a gente tem várias técnicas, as técnicas, elas vão se misturando à medida que você vai percebendo... Ah, tô recebendo uma massagem, eu percebi isso e aí na biodinâmica tem isso... Então, elas vão se conversando entre si, tá? Eu vou trazer alguns elementos porque na massagem biodinâmica é muito importante a presença terapêutica. Então, a gente não vai fazer uma massagem biodinâmica propriamente dita, mas o que eu quero trazer é o acolhimento que essa massagem traz. Ela respeita muito cada indivíduo, né? Cada parte do corpo, cada lugar. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Então, a gente vai começar respirando, se percebendo. Então, agora que você já se ajeitou, já escolheu um lugar para fazer a sua massagem... Para e respira. Percebe como você está, como estão os seus batimentos cardíacos. Se você quiser, feche os olhos. E vai só respirando. Através dessa respiração, vai percebendo o seu corpo. Percebe como você se sente hoje. E vai deixando de fora todas as preocupações. Esse é o momento para você se cuidar. Para você se aterrar. E quando você estiver pronto, a gente vai começar aquecendo as nossas mãos, né? As mãos são o nosso instrumento de trabalho na massagem. Eu posso usar também qualquer outro elemento, né? Posso fazer com uma almofada, com algum tecido. Então, escolhe se você tem algum tipo de sensibilidade ao toque. Prefira fazer com algum tecido, com roupas. Ou se quiser, direto na pele. Vai se percebendo, tá? Então, começa aquecendo as suas mãos. Se preparando. Energizando. E na massagem biodinâmica, a gente respeita muito, principalmente nas finalizações, o sentido crânio-caudal, né? Então, a nossa formação que vem da cabeça até chegar nos pés, né? Eu posso começar a minha massagem dos pés, posso massagiar só meus pés, mas eu sempre quero depois finalizar com essa integração crânio-caudal. Então, a gente vai respeitar esse sentido hoje. Vamos começar pela nossa cabeça, tá? Então, eu hoje estou em um toque mais sutil, mas você pode escolher o toque que melhor te acolhe. E em diferentes partes do corpo isso pode ir mudando, tá? Os toques podem ser extremamente sutis, pode ser só um toque de aura, em que eu nem encosto no meu corpo, nem encosto na minha pele, mas eu estou lá no meu campo energético, né? Dentro da minha bolha pessoal. Então, esse toque de aura, ele não tem... Eu não encosto, mas eu consigo perceber o calor da mão, consigo perceber a presença ali naquela região. Depois disso, a gente tem o toque de pele, então a gente está falando de camadas, né? O toque de pele eu vou estimular o tato. Eu vou sentir aquele toque lá na minha pele, é um toque bem sutil. Posso fazer com a ponta dos dedos, com a mão inteira, com algum tecido, né? E isso vai mudando a minha experiência sensorial. Vou trazer esse toque de pele, que ele é muito legal para eu me perceber, né? Às vezes eu esbarro muito, estou o tempo inteiro roxo. Então, faz esse toque superficial, dá esse limite para a sua pele, esse contorno. Depois, se a gente aprofundar mais um pouquinho, a gente tem o toque da fáscia. A fáscia é aquela capa que envolve o músculo, né? Quando você vê uma carne no mercado, tem aquela capinha branca, tem uma coisa entre o músculo e a pele. Essa é a fáscia. A fáscia, ela imprime todas as nossas questões, né? Então, lesões, questões físicas e emocionais vão ficando impressas nessa fáscia. E a gente faz esse toque para liberar, a liberação miofacial do músculo e da fáscia. Então, essa massagem, esse toque, ele já é um pouco mais profundo, né? Eu já faço um pouco mais de força. Já quero trabalhar lá a minha fáscia, eu sinto ela esticar, se eu espreguiço as minhas mãos para a lateral e deixo as palmas das mãos como se fosse uma parede, eu vou sentir um alongamento um pouco diferente. Tendo essa sensação de ganhar espaço na minha fáscia, tá? Então, esse é um toque facial. Depois a gente tem o músculo, né? Então, depois a fáscia, a pele, a fáscia, o músculo. No músculo, eu vou um pouco mais forte. Eu quero quase, eu encher a minha mão, né? Ou se forem músculos menores. Mas eu toco e eu percebo aquele músculo, às vezes ele está um pouco mais rígido, né? Então, eu posso dar pequenas tremulações, né? Então, seguro e vou soltando esse músculo, relaxando essa parte mais muscular. E por último, a gente tem o toque lá no osso, né? Então, você pode ir um pouquinho pelo lado e acha o seu osso. Você consegue tocar, você consegue fazer percussão nos ossos, né? Reverberar esses ossos. Então, a gente tem esses toques. E agora que você já experimentou eles, já aprendeu um pouquinho sobre eles, escolhe aquele que melhor vai te acolher. Lembrando que não necessariamente um braço vai precisar ser igual ao outro ou porque eu fiz mais muscular nos meus ombros, eu não posso fazer sensorial pela perna. Eu posso. Eu posso fazer aquele que melhor me acolhe, tá? Então, respeita esse pedido do seu corpo. A gente tenta sistematizar e essa é uma hora que a gente deixa a sistematização um pouquinho de lado e só acolhe o que tem. Então, vamos começar pela cabeça. Eu hoje estou num toque mais sutil, mas eu posso usar a ponta dos dedos, pensar em separar um pouquinho o meu couro cabeludo da minha cabeça. Eu vou mexendo, quase como se eu quisesse testar se tem uma peruca colada na minha cabeça. Posso só fazer o toque sutil, encosto e volto. E depois disso eu vou pro meu rosto. No rosto eu gosto muito do toque da borboleta, é um toque bem sutil. Então, eu vou manter sempre, pensar sempre em manter as mãos em quem eu estou atendendo, seja outra pessoa ou seja eu mesmo. Eu vou uma mão e volto. Eu nunca vou ficar sem as duas mãos encostando, tá? Eu quero sempre essa presença. Eu posso até descer as duas. Então, eu subo uma e subo a outra. O toque da borboleta, ele pode ser feito também em bebês, né? Então, eu vou dando esse contorno. Lembrando que quanto mais novinho, menos tempo eu fico nessa massagem. Então, se eu tenho um bebê de um mês, eu vou fazer um minuto de massagem. E nesse um minuto eu vou contemplar o corpo todo. Ao redor dos olhos, faço leves círculos, só pensando no tato, né? Sem colocar pressão nessa região. Eu vou só ativando a circulação, ativando a minha percepção sensorial. Posso fazer um de cada vez. Daqui eu faço a mesma coisa com a boca. Dou esse contorno. Assim. Daqui eu vou para as minhas orelhas. Posso tamborilar um pouquinho esses músculos, né? Às vezes fica muito no online, tem que ficar lá sorrindo. Então, tem que ter se vendo, né? Então, relaxa um pouquinho esses músculos. Posso apoiar neles e trimular. E aqui eu estou te dando várias sugestões, né? Lembrando que essa massagem é sua. Posso terminar o rosto inteiro. Nas orelhas, né? Passando. Na orelha, a gente tem o corpo todo representado. E vou no pescoço até a nuca. Então, da parte da frente até a de trás. E agora eu já posso apoiar a mão atrás, usar um pouco mais de preenchimento. E trazer de trás para frente, relaxando essa região dos trapézios, né? Que a gente vai colocando bastante peso, né? Principalmente pesos que não são nossos. Então, vai se apertando aí. Pode apoiar um pouquinho, se você quiser fazer mais muscular. E a gente vai para os braços, pensando sempre do ombro até as mãos. A massagem de pele, ela acaba sendo um pouquinho mais rápida, né? Do que a muscular, que eu vou pegar cada músculo. Até chegar na minha mão. Escolhe, né? A qualquer momento você pode pausar esse vídeo, você pode rever. Você pode fazer com o que você vai lembrando. Pode pensar em fazer esse contorno pelo menos umas três vezes. Mas, às vezes, eu acabo fazendo um pouquinho mais, às vezes, um pouquinho menos. Daqui, eu penso no peito, abrindo. Essa região também é uma região embaixo das axilas, bem perto das axilas, que costuma ficar bem dolorida também, né? A exerção do peitoral. Pode fazer movimentos circulares. Então, você pode pensar em esfregar nas costas. Vai até onde você alcança. Mas, procura fazer também na parte posterior, né? A parte posterior do corpo ajuda a dar a sustentação para a parte anterior e vice-versa. No quadril. Todas as articulações, você pode fazer movimentos circulares, né? Dar esse contorno para as articulações. E aí, eu vou passar para as pernas, tá? Lembrando que se você for fazer uma massagem, principalmente uma mais vigorosa, procura avisar o seu corpo antes. Então, eu começo mais sutil, com um pouco menos de força, e vou aprofundando para chegar no nível muscular. Posso fazer círculo, não vai nem bem com as mãos. E aí, quando eu chego nas articulações, movimentos circulares. Eu nunca quero pressionar em cima do meu joelho ou de nenhuma outra articulação. Vai na parte posterior. Vai colocando a intensidade que o seu corpo está pedindo. Percebe que eu nunca tiro as duas mãos, né? Eu quero sempre essa presença. Não quero dar espaços, né? Outra coisa importante da massagem biodinâmica, que muitas outras também respeitam, eu não pulo do quadril lá para o meu pé. Dá uma sensação de vazio. Eu quero o contorno mesmo. Eu quero passar por tudo. Nem que seja só dando um oi ou um toque de aura, mas eu quero fazer essa conexão. Panturrilha, às vezes, fica um pouco mais dolorida, né? Panturrilha é um lugar que a gente consegue perceber bem essa diferença também do toque muscular, para o de pele, para o mais facial. Movimento circular lá no tornozelo. E pé. Vamos lá para a outra perna? Tá. Se organiza de uma maneira que você sinta se confortável, né? Você não precisa ficar com o pé para cima, você pode apoiar em algum lugar. Colocar para baixo ou fazer deitado. Percebe a diferença entre as duas pernas, né? O terapeuta biodinâmico, ele vai lendo o seu corpo, né? Lendo como que você tá, como tá a sua musculatura. Ele vai fazendo esse diálogo através do corpo. É uma massagem muito utilizada por psicólogos, né? Ela vem da área da psicologia lá do... Já vem de Freud, né? Já vem muito antes. Freud já começava a usar a massagem em seus atendimentos. Mas em 1960, é que a Gerda Weissen sistematizou, né? E foi dando esse nome. Então, a gente vai realmente acessando emoções através do corpo. É importante que a gente tenha um respaldo também por trás, né? Então, você pode procurar um profissional da psicologia, né? Algumas questões podem emergir depois. Vai passando. Não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, na minha perna esquerda eu tô num toque muito mais de pele, né? Então, sempre pensando em... Eu posso subir, né? Mas depois eu quero descer. Fazendo esses círculos com o corpo. Ao redor dos maléuos, né? Também movimentos circulares na articulação. E até o pé. Eu no meu pé já tô fazendo um toque mais facial agora, né? Pensando nesses deslizamentos. E aí eu posso finalizar da cabeça. Até meus pés. Então, eu vou... Esquentar as mãos. Eu vou trazendo essa integração, passando por todo o meu corpo, pra chegar lá no pé. E agora, escolhe uma posição confortável. Se você conseguir manter um contato entre mãos e pés, sentar numa posição fetal, ou até deitar, né? Deitar de lado um pouquinho, tenta segurar os seus pés. Fica respirando um pouquinho nessa posição. Vai percebendo o seu corpo depois dessa prática. Se dá esse tempinho, esse acolhimento, fica um pouquinho aí. E aí, respirando. Com bastante calma. Se você tiver algum óleo em casa, algum creme, quiser usar, você pode, né? Mas não é um... Não é um impeditivo. Você pode fazer a massagem com aquilo que você tiver. Vai se dando esse autocuidado. Se você tiver um lençol, alguma coisa, é muito comum que depois da massagem a gente fique um pouco mais friorento. Então, você pode se cobrir, né? E espero que vocês tenham gostado. Que vocês repitam esse autocuidado, né? Que continuem se cuidando, se dando esse acolhimento e esse toque, né? Lembrando que a massagem biodinâmica, ela pressupõe a presença terapêutica. Porque ela é um diálogo entre corpo, né? O corpo guarda os registros da nossa história. Então, através do corpo que a gente vai acessando, né? Isso que o Reich, que é um dos discípulos do Freud, dizia. E também que foi um grande precursor da massagem biodinâmica. Mas a gente tem vários tipos de massagem, né? E todas elas vão transitando por um mesmo caminho. Então, eu trouxe alguns elementos pra você se dar esse acolhimento hoje, né? E quando você quiser, por hora, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E acompanhem as nossas programações do Sesc Verão. Tem bastante aula aí, muito especial pra você. Até uma próxima!